15 libros 15 quilos Não meu bem, uma do outro lado Ah não, essa aqui não tem Porque não é igual Dá pra ver? 15 libros 15 libros Basta a mão nele 15 libros Tira Aqui Aqui já deu O cavalo já deu Esqueça a mão 15 libros Vamos ver se está na reserva Vai Tá Tem como você botar lá Peraí, tem que botar o celular, cara. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Ó, queima bem. Pega a barra. Entra, não vai errar, rema. Pega a barra de novo. Entra, não vai errar, rema. Pega de novo. Respira, rema, rema, encaixa, sobe, 4, boa, boa. Entra, não vai errar, rema, entra. Entra, faça, 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 faça. Entra, faça, faça. Tchau, tchau, tchau. Assim, a equipa, etc. Porra, vai, vai amor, pega essa barra aí. Amor, pega nessa barra aí, pelo amor de Deus. Olha esse... Ah, tá. Consenta pra não ir lá. É, mano. Concentra, rema, encaixa. Pega de novo. Concentra, rema, encaixa. Rema. Boa, dois. Bora, amor, concentra. Não, não. Concentra, rema, encaixa. Bora. Concentra, rema, encaixa. Rema. Boa. Três, isso, nove. Não erra. Concentra pra não errar. Respira. Perna. Rema, encaixa. Vai. Respira. Perna, rema, encaixa. Perna, rema, encaixa. Boa. Sobe, sobe, sobe. Boa. Três, três minutos. Três minutos, vai. Três minutos. Tá tranquilo demais. Bora, Larissa. Três minutos. Tchau. 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 vai! 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 tem quinte segundos! vai amor! não! 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 pelo amor de Deus! faz os snacks! quinte segundos! bora! vai! resistir a arma! rema! rema! encaixa! rema! encaixa! não! pega de novo! pega de novo! rápido! rápido! vai! 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 acabou! acabou! olha a hora que ele quer deixar a pedra! olha a hora que ele quer pegar! falta vinte segundos! cara! você melhorou? vai! esse aqui a gente tem que ter mais cadência nele! pode ficar muito preparado não! pra fazer muita repetição! tá bom? vai até morrer! vai até morrer isso aqui, tá? vai! 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 cê vai! vinte! olha pra mim! vai! 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 Vai agarrar para baixo, o pé e o pé, não vai passar na bala. Calma, tá bom? Ó, solta a barra com o pé, barra com o pé, barra com o pé, barra com o pé, barra com o pé e o pé. Burra nada,爸爸! Bora! Vem com o pé, boura! Bora, burra, burra com o pé, carsteiro! Isso, vai começar em 5, 4, 3, 2, 1, vai, solta no chão, não, solta a barra, pelo amor Solta, isso, pega, solta, vai, solta, isso, solta pra você, pra perto de você Vai, 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 5, agora já joga pra cima Segura o ombro, é, segura o ombro e joga pra cima, vai, 5, isso, joga com força pra cima, estica o cotovelo Cotovelo, calma, cotovelo, volta as pernas, volta as pernas, isso, dois, vai, volta de novo, relaxa, joga pra cima, estabiliza primeiro, para de largar essa barra, faz pelo menos dois, a cada vez que você pegar barra, não faz só um, 4, 4, 4, 4, 5, quando você for largar, não volta pro peito, joga no chão, vai, pega de novo, pega de novo, tá na hora, vai, joga, peito, sete, boa, 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 amor, você tem que fazer, ó, e voltar pro lugar, você não pode fazer e voltar pro peito, quer, já foi? Vai, continua, 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 mais, mais, vai fazer? Bora aí, bora aí, bora aí, bora aí, bora, bora, já tem última aí, bora, amor, vai, vai, nove, dez, aí acaba, junta, não, junta, junta a perna, dez, volta, aê, solta no chão, agora é o clean, tem que voltar a perna comigo, agora é o clean, daquele jeito, soltando o pé, começa? Respeita aí, começa, amor, começa? Vai, bora, 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 um por um, bora, vai, um, solta no chão, bora, vai, dois, solta no chão, isso, vai, não pensa não, três, solta no chão, isso, não pensa não, pega de novo na barra, Vai, bora, 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 pega, quatro, vai, cinco, cinco, pra acabar de cinco, já gruda no peito e faz dois shoulder to overhead, dois shoulder to overhead, joga pra cima da cabeça, junta, junta, isso, Mais uma força, vai, dois, junto, junta, até um these, se você for botar, solta de cima, não, bota no peito dosounds, Pega na barra de novo, dois, mais dois, vai, bora, 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 larisa, pega na barra de novo, até quando? Onze, onze, pega na barra de novo, amor, falta um minuto, eu quero que você faça todos isso aí, vai, Faltam um minuto, bora, termina, dá tempo de fazer isso, vai, Bora Vai Larissa Vai Junta Junta Um Joga Junta Solta no chão Dois Isso Bora Pega de novo Pega de novo Empato né É quatro Vai vai Isso Joga pra cima Bora Vai Larissa Junta Junta Duas Duas Solta no chão Duas Aê Pega de novo Pega de novo Bora Larissa Direto Bora Isso Vai 20 segundos Bora Larissa Não solta sua barra Até acabar o tempo Vai Outra Volta pro peito Outra Volta pro peito Mais uma Vai Não larga essa barra 10 segundos Bora Mais uma Mais uma Ela fez mais três Agora Foi dois Mais três Mais três Um Dois Três Nove Então Bora Agora Respira O Respira pra mim Com o remo Já ajeitou o remo dela Que agora mudou Agora é outro Um minuto Senta no ramo Senta no ramo já Senta no ramo já Aqui ó Amor Senta no ramo já Falta 15 Não, falta É no 13 Falta, bora 10 segundos Tchau, tchau Bora, bom 5, 4, 3, 2, 1, vai Vai Isso, puxa Ae Mantenha Você bate os dois pés, tá? Mais forte, tá baixando Tá baixando Baixa aqui, ó Na dois pés Ae 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 15h40 ainda Bora Bora lá Forte, respira, desce Forte, respira, desce Forte, respira, desce Forte, respira, desce Bora, força, bora Bora, bora Basta, bora Fazer mais força na puxada Vai Ó, quase fora Vai Não, mesmo coisa, só que você vai puxar na sopa Isso, aí, leve a mão Fecha o olho Vai, vai, não para Vai Volte, vai Vai, vai De novo, de novo, de novo Bora, Larissa Forte, forte Vamos, Larissa, bora Bora, Larissa Vamos Bora Descansa depois, Larissa Bora, descansa depois É o sprint, é o sprint Vai Aê, sprint Vai Vai É o sprint É o sprint Bora É o sprint, boa, vai Vamos Vai que é o sprint, amor Vai, forte, forte Forte, forte Vai, 20 metros 20 metros Acabou Aê, filho É bom pra caralho Eu acho que deve ter sido mais rápido Tá, mano, o que é o sprint? Tá, aê, filho Ó, aê, filha A gente vai ter uma boa Obrigado.